É hora de Dica Feminíssima por aqui e, gente, vamos falar de casa? Esse é um assunto que eu amo de paixão. Sempre, desde novinha, desde que eu tive a minha casa, com a minha família, a minha segunda família, não é? Porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu sempre tive um cuidado especial com a minha casa. Porque eu sempre entendi que a casa é aquele lugar que nos recebe todos os dias, depois de um dia intenso de trabalho, de estresse. E tem que ser aquele lugar para a gente desacelerar. E como é que a gente desacelera? Olhando em volta e se sentindo num ambiente que tem a nossa cara, que nos representa, aonde a gente se vê em cada pedacinho daquele espaço. E, com certeza, tudo que a gente coloca dentro de casa conta um pouco da nossa história, não é, não é, das nossas memórias e diz muito para a gente. E um lugar que eu frequento e que eu adoro dizer por aqui é a Magnolia Remobília. Eu sou cliente da Magnolia Remobília já faz muitos anos. A Magnolia é uma loja que foi criada pelo Rodrigo. O Rodrigo que é um curador maravilhoso e que traz peças incríveis para a sua loja. Além de ser uma loja de antiguidades, ela é uma loja que tem objetos curiosos, que tem objetos de decoração, que tem peças incríveis de outras décadas. Aquelas peças que, quando a gente entra, a gente sente um quentinho no coração, porque sempre tem alguma peça que nos lembra algum período bacana da nossa vida. E alguém também que passou pela nossa vida. Então eu convido vocês para darem uma chegada na Magnolia Remobília, fazer o seu garimpo, encontrar peças incríveis para deixar a sua casa única, autêntica e com a sua cara. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, número 1600. Quem passa a igreja Nossa Senhora Auxiliadora é à direita. A Galeria 1600 é bem na frente da banca de revistas e entrando na Galeria é a segunda loja à direita. O Rodrigo também trabalha com móveis e ele também compra. Móveis, objetos antigos, prataria, cristais. É só telefonar para ele que ele vai dar uma olhada. Não esqueçam, Magnolia Remobília. Não esqueçam,